Música Todos os dias, pelo menos 20 bilhões indecisos morrem nas ruas da nossa cidade. Nenhum de morte natural. Enquanto a gente dorme, eles são covardemente espancados, violentados, assaltados, vítimas da brutalidade e da ignorância de quem não sabe que um dia poderá precisar de eles. Música 20 por dia, 600 por mês, mais de 7 mil por ano. A cidade enlutada exige que isso tenha um fim. Música Música Música